E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu não vi alienígena no céu, né? Se é que vocês vão falar aí do vídeo passado, em que a gente fez um vídeo sobre alienígena, ou falar sobre a interesseira, que a gente foi parar lá na porta do motel, né rapaziada? Naquele vídeo que vocês viram também. O vídeo de hoje, rapaziada, é nada mais, nada menos sobre a minha Today, que tá aqui comigo tem pouco tempo, né? Na verdade, ela tá comigo faz muito tempo, porém, ela tava na oficina, tava preparando o motor dela e ela acabou de voltar recentemente. Eu quero fazer um teste hoje com a Today pra ver se eu consigo empinar com ela e levar ela no grau. Porque a moto, mano, voltou muito forte. Pra vocês terem uma noção, aquele motor que tá na Today é um motor de CB300 com pistão de F800. Então, rapaziada, vocês já vão imaginando, né? Tipo assim, vocês acham que esse motorzinho aqui tá forte? Mano, tá muito forte esse motor. Eu só tô começando a ficar cabrando com uma coisa, tá ligado? Que tá vazando aqui ó, óleo, tá ligado? Do motor, mano. Eu não sei, eu não entendo. Sempre que a Today volta pra casa acontece alguma coisa, rapaziada. Eu não sei por que que tá vazando óleo. Eu sei que eu andei poucas vezes com a moto e vamos dar uma volta agora. Eu não sei por que que tá acontecendo isso. Eu sei que eu preciso treinar com essa Today aqui pra gente tentar ficar bom, né galera? Eu vou aproveitar que eu tô aqui no fundo gravando com vocês e vou dar uma esquentadinha no R8. Porque eu vou sair com ele já já pra fazer uma outra coisa. E eu já notei assim, tanto lá no meu Instagram quanto aqui no YouTube, que vocês gostam muito de ouvir o barulho do R8. Então, vamos dar uma ligadinha nele aqui pra gente esquentar, né? Esse motorzão. E vamos sair com a Today. Vamos ver se a Today não vai explodir no meio do caminho, né galera? Porque a Today, mano, vocês viram, né? Tá até vazando óleo já, mano. Galera. Ah, que berra, hein, mano? Olha esse barulho na hora que liga, mano. É muito alto, mano. Você é louco, tio? Olha. Ah, do céu. Bom, vamos deixar dar uma esquentadinha aqui. E pra ligar a Today, galera, é um trampo que vocês não têm ideia. Eu vou colocar a câmera aqui pra vocês verem como é que liga. Eu tenho que ligar a chave dela, né? Temos que colocar a mão na boca do carburador nela, pegar o botão da partida e apertar com força, mano. Vem segurar, tá ligado? Ó, vamos lá. E esse dia, despiu fogo e pegou fogo na minha mão, mano. Olha isso, velho. Gente, só que eu tinha de alto. Dá pega, mano. Já tá detetizado quando corona. Mano, a primeira partida dela, velho, é muito difícil de pegar. Vocês não têm noção. Primeira partida do dia da Today, ela não liga fácil. Então tem que colocar a mão ali no carburador. Minha mão aqui, velho, ficou cheia de álcool, mano. Ficou até limpinha, tá ligado? Porque, mano, o negócio gospe muito o álcool do carburador na hora que você dá a partida. Eu sei que bom. Agora aqui, ó. A Today já cobriu o barulho do R8. Não vai nem ouvir o barulho do R8. Isso, o R8 tá ligado. Vamos esperar ela dar uma esquentadinha e vamos ver se a gente consegue empinar essa Today aí. Porque eu confesso pra vocês que eu tô louco pra aprender a dar uns graus nela e dominar. Então, bora lá. Galera, esse negócio de empinar com a Today, mano, só tem um grande problema. O manete da última vez soltou aqui, né? Não sei se vocês lembram. Eu sei que, mano, a Today, ela tá bem fortinha. Então, se puxar, velho, ela vai vir. Vamos ficar com o dedo, com o pé esperto aqui no freio. Pusar, ó. Ó, o freio tá bom. É, vocês viram que levantar ela não consegue. Ah, desacredita de nós, não. Vamos pro segundinho. O louco! Dá uma pega, mano. O louco, rapaziada. Vamos ver. Ó, ó, ó. Eita! Nossa, mano, vai fácil com a X de rota, velho. E vai fácil com a X de rota, hein, mano. A pessoa vai cair, se arrebentar, ralar o joelho, cotovelo, que coisa linda. Ó. Galera, a bichinha é bruta pra dar um grau, hein, mano. Dá certinho, mano. Do jeito que eu puxei, ela tava vindo. Cê é louco, tô grauzeiro, papai. Acertamos no grau que eu to dei, hein. Que isso, hein. Ó que eu tô gripado, hein. A pessoa se eu tivesse gripado. Vamos ver. Outro grau. Outro grau, ó. Ó, ó. Ó, rapaziada. Ó. Eu dei terceiro no ar. Ó, louco. Ó, louco, rapaziada. Aí é muita emoção, rapaziada. Aí eu me emocionei. Outro grau. Outro grau. Outro grau. Ó, ó. Nossa. Mano. Bem conversadinha aqui. Eu aprendo a dormir essa moto, hein, tio. Hã? Galera. Cês viram o grau que eu dei, mano. Caractizão. Caractizão. O negócio foi ir, hein, mano. Ó, quanto grau. Opa, ó. Puxei muito devagar agora. Agora eu errei. Então vamos de novo. Mano, dependendo do jeito que você fazer aqui, dela. Você vira pra trás, velho. Porque, tipo assim, o motor, ele vai tá cheio, né? Daquele jeito que eu puxei ali. O motor vai tá cheio. Então, dependendo do jeito que você puxar em segunda, mano. Ela te deixa pra trás, velho. Ela te derruba, galera. Tá muito forte, mano. E acertamos aqui, mano. Acertamos. É... Vamos tentar mais, tá ligado? Tenta mais. No acelerador, ó. Não tem nem o que falar, né? No acelerador, ela vem que vem, tá ligado? É... O lance é mais na chamada da embreagem, velho. Ó. Só dar uma... Uma treinadinha no freio, né? Ó, mais um, mais um. Ó. É, depois que ela embala, fica mais difícil, né, mano? Mas, ó. 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 Tá, pega, mano. O grau tá vindo embora, mano. É, que não é que eu consegui dar um grau de tudo bem, rapaziada. Até eu tô de cara, hein, mano. Achei que ia ser aquele vídeo lenga-lenga, que eu falo que tento dar um grau, mas eu não consigo. Olha. Ô, louco! Tá, pega, tio. Tá, pega, mano. Bom? Olha, mano. Olha. Mano do céu, é só dar a mão no acelerador, tio. É, rapaziada. Mas não é porque tá levantando só no acelerador que é fácil de empinar. Porque... É assim, como eu falei, é perigoso virar pra trás, né, mano? Mano, ela ficou muito bruta, velho. Tá muito da hora, tudo eizona, mano. Sério, mano. Eu não acredito que eu consegui dar um grau desse com ela. Isso aqui, na cidade que eu cresci, galera, já é atravessar a praça inteira. Vocês não estão entendendo? É um... O cara já tá o cross no grau, mano. Não precisa aprender mais que isso, tá ligado? A praça é pequena. Então, isso aqui, na onde que eu cresci, mano? Lá em Guaravera? Rapaz. Você atravessava a cidade inteira no grau com isso aqui. Ó. Atravessava tudo no grau, nessa distância. Falou que na hora que ela embalma, tem que deixar a moto mais reta, tá ligado? Só que daí eu não tenho muita coragem ainda, rapaziada. Ó. Quebra a bola, fudeu. Ai. Quebra a bola. Ó. Mano, dá um medinho só de levantar ela mais, rapaziada. Né? Dá medo de cair, né, mano? Estragar a moto, sabe? Ó. Minha subidinha. Opa, gasgou. Ó. Ó. Ó, rapaziada. Nossa, mano. Pra me engatar a terceira, a moto vai ter que estar mais no alto, mano. Senão não vai entrar a terceira, tá ligado? Tipo assim, entra a terceira, né? Mas a moto volta. Entra a terceira, mas a moto volta. A moto pega e acaba voltando, mano. Ó. Nossa senhora, mano. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que eu tenho futuro do grau aqui que eu te dei, rapaziada? Deixa que uns treininho, hein? Se eu mandar uns treininho... Mano, pra quem não sabe, eu parei de empinar faz tempo, rapaziada. Por conta, tipo, que tinham subido muito o preço da multa do grau, né, mano? E pra evitar isso, eu acabei não treinando mais, né? Então por isso que eu não aprendi, né? Antes eu também não manjava tanto, mas eu tava no caminho certo, né, rapaziada? Porque antes eu não tinha moto, né? Sério. Por causa de um darilho, né, mano? Não tinha moto. Aí não dava pra aprender a empinar, tá ligado? Sei que agora, mano, que eu moto desse jeito. Ó. Tá pega, mano. Passa na lenta aqui. Frente de uma escola. Acho que não tá tendo nem aula, né, mano? Acho que não tá tendo aula não, tio. É, mano. O Brasil tá parado, rapaziada. Tá foda, hein, mano? Tudo que eu queria era só... Bordei no rolezinho de boas, né? Cê é louco. Tá tensa, hein, mano? Tá tensa, hein? Ó lá pra vocês, rapaziada. Eu fiz um mendigo por aqui, mano. Esse lugar não é estranho, mano. Eita, pega. Ó o embreagem saindo, o embreagem saindo. Cuidado. Ó. Não, mano. Aqui, ó. Na tecidinha, ela vem, mas ela vai embalar muito rápido. Vai embalar muito rápido, tá ligado? Esse aqui é o problema. Ó. Ó, se ligar, tá a terceira. A terceira tem que tá mais alta, mano. Tem que tá mais alta, tá ligado? Tem que tá mais alta a moto, mano. Senão, senão não vai, mano. Ó. É, mano. Tá faltando erguer ela, né, rapaziada? Pro grau acertar mesmo, tem que pegar e deixar ela mais reta, mano. Mas isso aí ainda vai pegando as manhas de pouquinho, né, mano? Não tem como a gente pegar e aprender assim. Eu vou pegar um dia pra treinar, mano. Eu vou treinar tanto com a Today quanto com o Chevette. Que o Chevette está vindo pra casa e tá vindo daquele jeito que vocês nem imaginam, filho. Vocês aí viram que o Chevette chegar em casa. Bom, fazer o seguinte, mano. É. Vamos treinar mais um pouquinho? Treinar mais um pouquinho, né? Pra gente fazer um vídeo empinando pra vocês. E pra mais fazer bonito, né, mano? Pra não pegar e não fazer feio, né, mano? Pra no vídeo daí tá redondo, tá dominando mesmo, beleza? É Vral, filho. E para de guardar o mostro aqui, né? Vocês viram, hein? Olha, meu pai. Rapaziada do céu, mano. Eu acho que eu peguei a senha do grau da Today nesse vídeo. É sério, eu acho que nesse vídeo eu peguei, mano. Porque no vídeo anterior que eu tava gravando com ela... Não o vídeo dos alienígenas. Não o vídeo da interesseira. O último vídeo que eu andei com a Today. Eu tava conseguindo empinar ela, mas eu não tava conseguindo, tipo, ter um controle dela. E nesse vídeo eu consegui, tá ligado? Então, tipo assim, mano. Parece que eu peguei a senha do grau da Today. E eu vou treinar mais pra gente pegar e fazer bonito pra vocês verem, beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que esse é o caminho certo. Deixa aí que eu vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Bom, rapaziada. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma